Bom, gente, a minha palestra se chama Os Efeitos das Comunidades na Programação. Meu nome é Jéssica e eu vou contar um pouquinho para vocês da minha história na programação, tá? Tá? Primeiro, quem sou eu? Vai ter muita Sailor Moon nessa palestra, então se tiver alguém aí otaco, né? Fica acostumado. Eu sou a Mineira de São Paulo, a minha formação principal é nutricionista, eu mexi com análise química de alimentos, eu sou estudante de front-end na laboratória e meus interesses, além de trabalhar, pagar boletos, né? Twitter, Sergate, gatinhos e Sailor Moon. Quem sabe a próxima palestra vai ser só gatinhos, né? Eu decidi começar a programar. Então, como que é, gente? Vocês, a programação, todo histórico e como vocês se desenvolvem e começam, é muito diferente do que nos ensinos formais, né? Eu sei que tem muita gente que fez faculdade e tal, mas eu fiz nutrição e trabalhei na área, trabalhei fora da área, fiz um monte de coisa. E, nesse tempo todo, eu tinha uma frustração, assim, de ter remunerações muito injustas, de ter poucas oportunidades. Eu vim de Minas e lá tinha menos oportunidades ainda, a gente tem São Paulo, em São Paulo tudo acontece. Então, eu estava desempregada e tal, quando eu recebi esse tweet na minha timeline. Muita gente deve conhecer a Carol Code, né? Mas ela estava oferecendo uma oficina de HTML e CSS e ela queria dar dois ingressos dessa oficina para alguém que fosse minoria. E aí, eu nem sabia se eu queria ou não queria, eu falei, ah, eu, por favor, me dá o ingresso. Ganhei o ingresso e aí vocês falam, ah, gente, mas HTML e CSS não é programação e tal. Mas é o seguinte, quando a gente vem de outra área, isso já é uma introdução. Ah, baixar editor de texto, começar a mexer lá, reconhecer, é tudo diferente. Então, assim, para a gente já foi, para mim já foi um começo, né? Foi uma turma de dez meninas e para a gente foi todo um começo. Isso aconteceu, essa oficina, em agosto do ano passado. E aí, o que me ajudou a começar? A gente fica pensando, como que começa? Muitos de vocês, eu já ouvi a história e eu já ouvi que é assim, ah, eu quis aprender a programar, eu fui procurar no Google, fui estudar e aí eu aprendi, pronto. Gente, a gente que vem de outras áreas não é assim, não funciona, tá? Não é prático desse jeito. Esse sistema autodidata de vocês é muito novo. Para mim, na nutrição, eu queria fazer uma coisa, uma análise química, eu ia lá e via análise, alguém me ensinava a fazer análise e aí eu fazia. Eu queria aprender alguma coisa nova, eu fazia um curso daquilo. Então, assim, não é esse coisa, ah, eu vou lá e aí eu comecei, e aí num fim de semana eu saí programando e aí depois eu mandei meu currículo. Não é assim. Mas o que me ajudou principalmente? Morar em São Paulo. Aqui acontece tudo. E as pessoas de São Paulo não têm noção do privilégio que é estar em São Paulo, porque é muito curso, muito evento, muita gente, as pessoas mais influentes da área estão aqui e estão aqui em outros centros, né? Mas não estão lá em Uberaba, onde eu morava com a minha família. Estar no Twitter, porque vocês gostam muito do Twitter, vocês usam muito o Twitter, compartilham muitas ideias. E muita gente, assim, da programação, que eu vou lá, troco uma ideia, a pessoa super já conversa comigo. Isso é muito legal. Procurar eventos. Estava desempregada, então eventos gratuitos ajudaram bastante. Conversar com as pessoas, principalmente nesses eventos, porque eu percebo, assim, quando eu ia em outros eventos da minha área, da minha antiga área, tal, legal, mas eu fiz essa pose, eu fiz isso, eu fiz aquilo e por isso eu cheguei onde eu estou. E eu converso com vocês sobre, nossa, eu estudei muito, pode mandar seus códigos para mim, eu te ajudo, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Então, assim, é um espírito de colaboração muito diferente, que eu estou me acostumando e estou gostando muito. Ir nos meetups. Já tem um tempo que eu venho aqui nos meetups, vocês devem perceber um pontinho colorido aí, eu sempre estou por aqui. E ir em diversos, porque sempre, sempre, sempre eu aprendo alguma coisa. Tanto nesses eventos, quanto nos meetups, as pessoas falam, ah, mas você estava começando, como que você aprende? Gente, você aprende demais. E algumas coisas eu simplesmente não entendia e segue em frente, mas outras coisas eu entendia e já ia aplicando nos meus estudos. Algumas comunidades que me ajudaram muito, né? Pessoal do Afropython, assim que eu comecei, eu descobri eles no Twitter e tal, e conheci a Andresa, que trabalhava lá. E eles já ficam, já quiserem me mandar para um monte de eventos. Ah, e tenho ingressos, vai, vai. E isso, assim, foi muito, muito bacana para mim, me deu muitas oportunidades, conhecer mais gente, fazer mais coisa. Na Microsoft, eu tenho o pessoal do Black Z at Microsoft. Eles são, é o conjunto das pessoas negras que trabalham na Microsoft. E eles oferecem, nesses eventos, oficinas. Eu fiz oficina de LinkedIn, várias coisas de soft skills. Foi muito legal. O Maker's Code, muito famosinho na área, né? Essas meninas também oferecem bootcamp. Não fiz, mas elas oferecem vários eventos, oficinas. São muito especiais. Rails Girls, é por isso que eu estou aqui. Porque elas são maravilhosas. A Helene está ali. Elas são maravilhosas. E foi, literalmente, meu primeiro contato com a programação. Tem uma oficina de dois dias. E aí, você faz uma aplicaçãozinha em Rubem Rails. E lá eu conheci muita gente. Fiz a aplicaçãozinha. Achei completamente estranho. Mas foi super legal. A Frotec BR faz eventos. Ajuda pessoas negras a entrarem, não só na programação, como recolocação profissional. Tem muita coisa. O programaria também foi muito especial para mim. Aí, vocês me perguntam. Por que que, em vez de tanto corre, por que que, em vez de ficar indo em eventos, né? Foi um semestre inteiro indo em eventos. Por que que eu simplesmente não me matriculei num bootcamp logo, né? Você fala, não. Você chega aí, tem vários lugares bacanas. Não vou citá-los para não parecer que é algo negativo. Mas tem muito lugar bacana aqui em São Paulo. Por que que você simplesmente não se matriculou, né? Sabe, qualquer 20 mil, você já faz um bootcamp. Olha que fácil. Por quê? Então, essa tirinha diz tudo, né, gente? Eu já estava desempregada, já estava saindo da minha área. Como que eu simplesmente pego e falo, sabe, eu não sou a menina lá que começou do zero com 10 mil, que começou do zero com 500 mil. Então, simplesmente, não tinha como. E essa questão do autodidata, de a gente simplesmente pegar e ir aprendendo, ir fazendo, não estava funcionando muito para mim em casa. Eu estava indo, fazendo, fazendo, mas sabe quando? O talento está sem ritmo. Parece que eu ia passar, assim, uns dois anos nessa para daí me candidatar a algum frilo, alguma vaga de emprego. E o que que é preciso para programar? Deixa eu beber uma agulha aqui, que eu falei tanto agora que eu estou morta. Vocês vão falar para mim, olha, boa vontade, estuda, não sei o que e tal, mas tem algumas coisas antes. Algumas não foram um problema para mim, mas outras foram, né? É preciso de alfabetização. A gente fala, ai, qualquer um pode programar. Mas alfabetização, não estou falando que é ler e escrever, estou falando que é interpretar texto. Isso é muito necessário e boa parte da nossa população não consegue. Então, ai, qualquer um vai fazer. Não é exatamente qualquer um, porque ninguém... É muito difícil para as pessoas que têm um ensino médio tão básico no país, simplesmente se jogar e entender. Ela não vai entender sozinha, né? Um computador que funcione. Cara, isso também é difícil. A nossa população, já foi feito um estudo, a maior parte da população que tem acesso à internet, faz acesso à internet por smartphone. Então, tanto é que certas pessoas foram eleitas por causa do WhatsApp, as pessoas têm o uso da internet por smartphone, então elas não têm facilmente um computador. Então, essa coisa de, ah, um computador, só pega um computador, só vai. Não é tão acessível, né? Um ambiente com a internet, isso é muito importante. Uma forma de estudar. Tem gente que precisa de um professor, tem gente que precisa de um mentor, tem gente que precisa assistir aula online, tem gente que só lê a documentação e pegou, né? Saúde mental, isso é uma coisa que se fala pouco. Ah, eu tenho isso tudo aí pra trás, mas eu não consigo levantar da cama, mas eu tô completamente desanimado, eu tenho crise de ansiedade, um monte de coisa. Isso pegou pra mim, foi muito difícil. E pra muita gente é, as pessoas, não, vai, a programação vai mudar a sua vida, é só você. Mas se você não tá bem, você não consegue. E, além disso, o pensamento lógico, que é algo que a gente vai crescendo e tal. Eu vim de biológicas, isso é um pouco diferente. Um ambiente saudável, então se você tá num ambiente que tem um monte de brigas, se você tá num ambiente que acontecem crimes, que tem tiroteio, que tá mofado, fica um pouco difícil, né? E sem falar de como entrar no mercado de trabalho. Estou programando, e daí? E o que que eu faço, né? E agora? Então, são muitos empecilhos que, pra galera da minha idade na programação, vocês já tem, tipo, 10 anos, 12 anos de carreira. Eu entrei agora. Então, é difícil começar, é difícil jogar, e como eu faço o meu currículo, onde eu vou, onde tem frila, onde tem tudo. Só que eu já falei, vocês são super colaborativos, né? No Twitter sempre tem. Lá apagou, gente. Alguém dá uma mexidinha? É... Esse teclado? Não, de lá, né? Ah, tá. É... Então, isso é meio complicado. Então, programar é fácil? É... A cara aqui da Sailor Moon já diz muito, sabe? Gente, eu fico um pouco brava quando vocês falam que programar é fácil. Porque a gente quebra muito a cabeça pra começar, pra entender esse raciocínio, pra engrenar. Então, ok, é fácil e fácil pra você, mas pra muita gente não é. E não é assim, sabe, uma corrida de sabonete, você vai escorregando. Não, você leva muito tempo pra engrenar. E aí eu conheci a laboratória. Quem já conversou comigo no Guru, já ouviu falar, porque eu sou evangelista da laboratória. Quem não conheceu, agora é o momento, você aguarda. É... A laboratória é... Do que se trata? O que que é a laboratória, né? A laboratória é uma startup social, que ela começou no Peru, ela tá presente no México, no Chile e no Brasil, somente em São Paulo. É um bootcamp pra mulheres de baixa renda. E ele dura seis meses. É... A formação é front-end, nós saímos como desenvolvedores front-end. Usamos metodologias ágeis. E nos ajuda na inserção no mercado de trabalho. Essa aí é a minha turma na laboratória. É a segunda turma, né, do bootcamp em São Paulo. E... É... Quem são essas pessoas? Quem são essas alunas, né? Nós viemos de todo o Brasil, tem gente que mudou de estado e veio pra cá, não tinha nada aqui, só pra poder estudar. De toda a profissão. Tem química, tem engenheira civil, tem arquiteta, tem vendedora, tem gente que só ficava em casa, que nunca tinha trabalhado antes. De todas as idades. Nossa aluna mais nova tem 18 anos, a mais velha tem mais de 40. Com apenas um sonho, ser programadora. E o que que tem de tão legal lá? Que foi diferente pra mim, em vez de estudar em casa. Nós temos um ritmo muito acelerado. Então, todo mês nós temos projetos. E esses projetos, eles são entregues, a gente entrega, apresenta. Vendemos o projeto dessa forma. E vai aprofundando o nosso conhecimento na programação. Então, primeiro a gente fez uma cifra de César. Aí depois a gente foi fazer outras coisas e aprender manipulação de objeto. Montamos uma rede social, mexemos um pouquinho com o Firebase. E foi aumentando, aumentando, aumentando. Então, dessa forma, o ciclo de aprendizado foi dando mais certo. E essas pessoas que nunca tiveram contato com programação antes, começaram a entender melhor, a fazer os seus próprios projetos, mexer no GitHub, essas coisas. E a laboratória nos prepara para o mercado de trabalho. Então, nós saímos de lá como desenvolvedora júnior. E assim, isso é muito, muito bacana, transforma as nossas vidas, né? A programação é pra todos e pra todas. Eu sempre venho, quando eu não estou em meetups que são para mulheres, a gente é sempre minoria, sabe? E, assim, não é porque as mulheres não têm interesse na programação. Mas a gente acaba vendo que é um perfil do cara branco, hétero, sempre homem. E eles são a maioria hoje. E o objetivo da laboratória e de várias iniciativas como essa é de colocar mais mulheres na programação. Então, acaba sendo um facilitador pra gente. A gente tem toda essa introdução, que pra vocês foi diferente, mas pra gente, assim, nos dá uma nova profissão, nos dá uma nova perspectiva, é um negócio pra lá de especial. E sobre ser programadora, né? Por que ser programadora, gente? Eu peguei esse salário aqui de júnior médio lá no Love Mondays e esses 3.053 reais significam o quê? Que você ganha 89% a mais do que os brasileiros. Você ganha mais do que 89% dos brasileiros, perdão. Você ganha mais do que 84% das pessoas do estado de São Paulo. Aí vocês falam, gente, 3 mil reais não dá pra fazer nada, isso é um salário horrível e não sei o quê. 89% dos brasileiros não recebem isso, não têm direito a isso. Então, muitos dos privilégios que a gente desfruta, a gente sai, a gente paga uma cerveja, a gente viaja. Muitas das coisas que a gente faz, mora num lugar legal, às vezes, tem a ver com esses privilégios de estar nessa profissão. Muitas vezes, as pessoas saem da faculdade de algumas profissões, principalmente os profissionais de saúde, sem ser medicina, e eles recebem, assim, propostas de um salário e meio. Aí você fala, pô, eu estudei 4 anos, eu me matei, eu fiz pós-graduação. E é só isso? Eu ainda tenho que continuar morando com os meus pais, nem posso sair, sabe? Então, a gente olha pra programação com os olhinhos, assim, super brilhando. E os próximos desafios, né? Mercado de trabalho, é muita coisa pra gente lidar, aprender, uma nova dinâmica. Um ambiente que ainda é muito masculino. Eu acredito que a minha turma, na laboratória, as turmas reprogramam, a programaria, toda a iniciativa para as mulheres está abrindo espaço e que cada vez esse espaço vai ser mais igual, né? E continuar aprendendo, porque eles nos ensinam lá, mas não quer dizer que, olha, parou. Na nutrição, eu estudei as coisas e aí eu vou num congresso, de vez em quando, só me dava uma atualizada. Na programação, eu tenho que estudar todo dia, tenho que ver coisas todo dia, tudo muda. E isso é novo, mas no ritmo da laboratória tem dado certo, tá? E vocês que já são desenvolvedores e tal, eu falei sobre transformação de vidas, contei como a programação está transformando a minha, mas o lugar de vocês, né? O que vocês podem fazer? Eu não vim aqui só dar uma palestra sobre o que é laboratório e tal, mas estou vendendo na laboratória também. Você também pode transformar vidas, é o que eu queria falar para vocês. Todos vocês podem transformar vidas, trazer pessoas para a programação. Na programação, não é exigido curso superior, então, assim, são várias as formas que a gente pode ajudar mais pessoas a obterem uma nova profissão. Se dedicar às comunidades, só de vocês estarem aqui é muito importante. Sempre que eu venho, são palestras diferentes, eu sempre aprendo muito e as pessoas precisam de vocês. Doar ingressos, pessoal na Elixir Brasil doa ingressos e, assim, iniciativas muito bacanas, como Tecnoghetto, Perifa Code, puderam comparecer ao evento. Compartilhar seu conhecimento. Ai, mas eu não sei palestrar e não sei o quê. Gente, não é tão difícil. Essa aqui, literalmente, é a minha primeira palestra num evento de tecnologia. Nunca tinha falado antes. Mas, sabe, olha só, gente, pouca gente, não tem um microfone, não é um milhão de pessoas, você sobrevive, sabe? Ser mentor de alguém, tem alguém que está iniciando, a gente, vocês podem ajudar, sabe? Eu já estou ajudando meninas a entrarem na laboratória, então, assim, com certeza, o conhecimento que vocês têm é infinitamente maior do que o meu. Vocês podem ajudar alguém. E é isso, né? Só que faltou uma coisinha na minha apresentação, uma surpresa. Falei que eu estou no laboratório, o Bootcamp termina agora, no fim de julho. Isso é muito legal, porque eu comecei a estudar programação em agosto do ano passado. E eu estava sem profissão, assim, sem perspectiva, sem saber o que eu ia fazer. Só que a laboratória é um lugar que a gente sai de lá com ajuda para entrar no mercado de trabalho. Então, todo fim do Bootcamp tem um hackathon. E nesse hackathon, as empresas vão e oferecem desafios para as alunas. E essas alunas podem ser muitas vezes de lá contratadas. A turma anterior já está 100% contratada. E na nossa turma aconteceu o seguinte. O Bradesco apareceu lá, propôs um desafio para a gente com o objetivo de contratar 10 alunas. E eu estou nessa turma. Então, eu estou... Então, literalmente, é a minha primeira vez, né? Eu estava como estagiária numa empresa, mas agora é a minha primeira experiência na programação. E eu sei que eu vou ter que trabalhar para caramba, estudar para caramba. Vai ser uma correria. Mas, assim, estou muito feliz com essa oportunidade. E agora, torcendo muito para as minhas outras demais colegas. Nós somos 54 ao todo, né? Então, tem outros 44 aí procurando emprego. Vocês que sempre falam de vagas e tal, falem comigo. Eu estou no Twitter, estou no GitHub. Não olha muito o meu GitHub. Estou no Instagram, estou no Telegram. Falem comigo que eu posso passar contato de vocês para a laboratória. Mas nós só podemos ocupar vagas de júnior ainda, né? Então, empresas que não contratam júnior, infelizmente, não são para a gente. Mas quem contrata júnior, bora falar comigo, bora conversar. Que a gente quer estar aí ocupando todos os espaços. É isso, gente. Muito obrigada. Perguntas? Sim, a gente teve a segunda parte do Bootcamp. Foi cuidar da carreira. Então, nós traçamos objetivos. Cada aluna, né? Para o que quer. E começamos a treinar entrevistas. Entrevista técnica. A entrevista de maneira geral. E aí, eles treinam com a gente. Depois dão um feedback de como funciona. E na laboratória, a gente é ex-aluna, assim, para sempre. Então, agora eu arranjo emprego. Mas se eu precisar de ajuda em recolocação profissional, eles estão conosco e nos ajudam a incentivar, a cuidar do nosso GitHub, cuidar da nossa imagem, preparar o LinkedIn para ficar adequado, preparar o currículo. Então, eles dão toda uma assessoria para que nós sabamos como se comportar, não só na entrevista, mas também no mercado de trabalho. O nosso ambiente, ele é dividido em squads. O squad sempre troca. Então, aprendemos que também não é para ficar confortável, que o ambiente é de trabalho, é ambiente profissional. E eles nos ajudam a já estar prontos, assim, para isso. E lá também, assim, não é aula a aula de, tipo, vamos lá, vamos copiando. Não, eles dão uma espécie de pílulas e a maior parte da gente é estudando sozinha em casa para entregar o projeto. Legal? Mais alguém, gente? Legal, gente. Obrigada, viu? Obrigada.